Procurada por pais de alunos que não aceitam a transferência dos alunos aqui dessa escola para o município de Caibi, na cidade. Sugeriram levar as crianças maiorzinhas então até Caibi e os pequenininhos deixarem aqui por esse ano, até o final do ano. Mas os pais não aceitaram porque é longe. Daí fizeram a proposta que sem seis meses eles não acostumariam, tipo até a final do ano, então eles retornariam para a comunidade da linha Fátima. Para eu chegar até aqui já são sete quilômetros e antes de mim ainda existem outras crianças menores do prézinho que fazem mais sete, então são 14 quilômetros até aqui. Então levar até a cidade, pensa uma criança andar tudo isso no asfalto ainda mais, né? E sem contar que não tem nem a estrutura suficiente para transporte de crianças, né? Nessa comunidade nós temos uma escola que é do município e que é do estado também. Então meio turno é o município que cuida da escola, que tem os alunos, os profissionais de educação e meio turno é o estado. Fechando a escola é uma maneira de fechar a própria comunidade. Então a nossa luta enquanto educadores, enquanto educadoras, enquanto profissionais da educação é manter o estudante no meio onde ele vive. É manter o estudante com amor à comunidade onde ele participa. Se envolver, ter os processos de ensino e aprendizagem, ter o processo de socialização no meio onde ele vive e não tornar a sociedade toda como uma sociedade urbana. Ela meio que inclui, insere os alunos que já moram aqui a permanecer aqui, né? Já que grande parte vai para a cidade, procura a cidade, né? Então a escola ela meio que faz com que a gente fique aqui, né? Busque ficar aqui. O fechamento de escola no campo, ele é um fenômeno nacional. Ele foi muito mais intenso nos anos 90, mas aliviou muito pouco na última década. Então a gente levanta alguns efeitos que isso causa no processo de escolarização, na evasão, no desenraizamento que as populações do campo têm em relação aos seus territórios de vida. Nós vivemos essa realidade do desmonte da escola pública. Nos últimos tempos, nós tivemos uma emenda constitucional, a 95, que ela congela os investimentos nas áreas da educação, saúde das áreas sociais, mas atinge principalmente a educação. Nós conseguimos definir por unanimidade, com todos os pais, alunos, a comunidade presente, os vereadores também, unanimidade em não haver movimentação nem esse ano e nem no ano que vem, ou seja, não tem fechamento de escola e não tem transporte de alunos para a cidade. Isso significa que a comunidade está dizendo que só vai ter mudanças se ela decidir, e a comunidade não quer. A legislação municipal e também estadual e federal, ela é muito clara quando diz que a comunidade, primeiro, decide quanto ao fechamento de uma escola, e segundo, que os alunos têm que estudar próximo à comunidade. E terceiro, que nós queremos esse vínculo com a terra, com a vida, com a agricultura familiar e camponesa, e, portanto, o currículo não pode ser urbano. O currículo de quem mora, de quem vive no campo, precisa estabelecer...